Gente, começando mais um novo vídeo de Rei Limpin, de apresentar a corvinha das coisas, seja muito bem-vindo Espero desejar que você deixe o like e o curto do botão de inscrição para mais Let's Play, que é o caso Bom, vamos ver o mapa Seguindo pra cá Bom, vamos ver Bom, vamos ver Bom, vamos ver Vamos ver um copo de água aqui Bom, vamos ver O que os banidos estão procurando aqui embaixo? Vamos descobrir Outro Spartan A armadura está inativa há 13 dias A causa da morte é... O que? Uma lâmina de energia aprimorada, igual a Spartan Stone Há um padrão surgindo Chief, quem está fazendo isso? Vamos descobrir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Preciso verificar Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui LF Vamos lá por aqui Amigo Estoura quebrando! O lutador cai! Você lutou? Mas encontrou alguém alto? Peguei o seu lugar! Não vejo meu alvo! Eu vou acabar com ele! O demônio é meu! Você ousa levantar uma ascuta! Tira o trânsito! A suspensão! Para o ataque é oinationals! O que era assim? Por essa aqui! A taquem um rosto pelos corpos. Ele não pode se prever. Atirem! Põe um lado cruzado! Prontinho. Muito fácil. Atirem a armadura. Impesso a ele, mate ele! Vem os covardes! Ele morreu. Troca! Troca! Fico secado, mano. Não podia nem ir pra frente, nem pra trás. Nossa! Tirei herói, herói forte. Acho que pode ficar longe assim. Não, isso! Sei que... Vem, desiderio. Cacera isso! Só preciso de um bom chico. Pagos pra matar! Não morrer! Ah! Tirei! 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 Troca! Tirei! Porra! Tenho o cérebro de um idiota! São vítimas tão gordas! Deixa eu te matar em vez disso! Eu vou queimar você! Deixa eu te matar! Parece que os banidos estão tentando nos impedir de avançar. Consegue abrir? Claro. Se você puder invocar um terminal ou algo assim, ou encontrar uma fonte de energia alternativa para abrir essa porta. Não é aqui. Bom, não é aqui. Eu preciso achar... uma célula... uma célula de energia. Essa porta não vai abrir sem energia. Pois é, estou procurando a célula. Achei, achei! melhor. Prontinho! Muito fácil! Achei! 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 É! É! Achei! Que ele tinha uma arma na ave-e! Po load! Achei! 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 Isso é o seu mano! Mano, deve ser escudo! Não da... Claro, mano! Fica aí e seja explodido! Aonde vai? Estou fazendo o meu trabalho! Faz o seu e pega ele! Toma um presente! Não é mal! Vracotes inúteis! Nunca voltaram antes! Eu espero que morra logo! Espero que morra logo! Vigate! Tô uma armadura sofisticada! Leva eles! Descute esse andar! Eu vou impedir você! Que armadura! Vossos! R$%! O que é isso? Acertou a presa! Vou quebrar seu pescoço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um, duas não! Chefe, man! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Precisa de mais energia! Encontre outra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não o vejo! Não! Ela tem razão! Só me sinto sua assistência! Quem é você? Como se chama? Eu sou o despondente partner! Monitora desta instalação! Este é meu conservatório! Meu conservatório! Não está certo! Talvez vocês... Não! Vamos! Onde? Lá embaixo! O que eram aquelas coisas voadoras? Novo! Perigoso! E a Despond Empire? Novo! Potencialmente perigoso! Viu só? Você pode ser otimista! Cadê ele? 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 Difícil matar a treta quando você... Esse segundo personagem é fodão. É uma chegadão. Helóis. E mais pesquisa. Cadê ele? Só atira nele! Alerta do! Calma! Não seja diferente! Pegasse mais pesquisa também. Calma! Qual a Western? coastbra! Na praia eles, едamos o coloc produto. Em�iram? E aí 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 Vamos lá. Por que vai? O que vai? Ele está mirando nos Brookes. Isso! Derrame em sangue, porém, Riot! Você vai ser disposto a morrer aqui. Ataquem a guerra pelos planos. Venha à volta na cobertura dele. Não acho que ele esteja aqui. Você vai morrer por isso! Os bonitos vieram te pegar! Eu vou te pegar, mano! Mostra-lhe a sua vida! Eu vou te pegar, mano! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, mano! O cara não morria, fera! Que droga! Ei, loto-lhe a sua vida! sobrou.. A tropa está lutou! Arrgh! 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 Jej! Já lutou o suficiente? On Diego... Jej! Eu vou de peço os nossos, destruir sua dor da minha vida. É partido! Não posso perder, filho! Desculpe! Preparados! Novo ele vai se movimentar! Meus preços, Satan! Escuto já era! Não há vida! Abra-te! Continua correndo que eu quero a sua vida! Não esqueça de ir! Meus preços, Satan! Está correndo, Satan! Ele morreu! Você é fadão! Este anel não pode ser comprometido! Você não entende o que está escondendo. O que você é? O que significa um compromisso? Não vou entregar a localização a você! Os ingles não podem voltar! Isto que há vestiões de Finalmente mano Misericame Essa não, tarde demais Algo terrível aconteceu aqui Me ligue, vamos resolver isso Você sabe o que eu quero Infelizmente sei, Cortana Mas não mudei de ideia As armas dessa instalação podem ser suas Mas os segredos não Eles devem ser protegidos Principalmente o centro de contenção Contenção? O Flood? Mas por que eu deveria... Nós dois sabemos muito bem Que tem coisas piores que o Flood neste anel Não, não tem como você saber Então finalmente veio atrás de mim Por que está fazendo isso, John? Por que você não entende? O selo não pode se romper Os punidos não podem se libertar Isso jamais será negociado Não há outra escolha Então, reconsidere As consequências do seu pedido Volte ao seu conservatório, monitora O que isso significa? O que pode ser pior que o Flood? Nada bom Encontre uma saída Pode deixar Lembra quando você disse novo e perigoso? Aham Estava certo Não há outra escolha O que é isso? O que é isso? Eu também pensei em polvos macacos voadores O que é isso? 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 O que é isso?